Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel, e voltemos ao Evangelho. 11 de outubro. Santificado seja o teu nome. Não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido. Com os ouvidos eu ouvir a falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, para sermos participantes da sua santidade. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus. Aproximemo-nos com sincero coração. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br E o aniversário. Obrigado.